E aí minha gente, a mãe chegou, como é que vocês estão? Olha só, eu sei que a gente tá devendo conteúdo aqui no canal Algumas temáticas que ficaram de chegar e não chegaram ainda Enfim, eu sei que tiveram vídeos semanas que a gente não teve vídeo Mas teve postagem na comunidade explicando Tiveram semanas que a gente postou vídeo outro dia da semana Mas isso não é uma questão de desorganização Isso é uma questão de falta de tempo Então eu vou iniciar esse vídeo falando assim Lembrando pra vocês o seguinte Aqui é o canal de uma mãe de santo, gente Eu tenho 30 anos atualmente Fiz aniversário agora em maio, certo? E de fato eu tenho algumas responsabilidades surreais De enormes e que eu não posso negligenciar elas Então, às vezes eu não consigo realmente ter tempo de parar Pra editar o vídeo do canal ou gravar Enfim, fazer todo o processo técnico que é necessário Pra esse vídeo chegar quentinho do forno pra vocês aqui E aí, Jéssica, a minha ajuda da forma que pode Dentro do que ela faz E ainda assim a gente tenta E nem sempre a gente consegue tá com tudo perfeito E aí eu queria começar esse vídeo explicando isso Até porque o tema dessa semana é Fiz um ano de mãe de santo Que recebi o cargo, meu sacerdócio E eu queria conversar e compartilhar um pouco Sobre esse um ano que eu vivi como mãe de santo No mais, roda a vinheta Então, gente, poder falar sobre esse um ano de sacerdócio É extremamente importante pra mim Eu queria muito poder trazer esse conteúdo Justamente na semana que eu fiz um ano de mãe de santo, né Mas o mês de maio foi um mês muito intenso Muitas coisas aconteceram, muitas funções Foi o mês do meu aniversário Onde eu fiz 30 anos Então, foram muitas coisas me atravessando Muitas situações, muitas reflexões vindo E eu não consegui fazer isso Porque eu falei pra Jel Jel, vamos tentar, eu vou tentar Mas eu queria mesmo gravar esse vídeo na semana E depois que eu vi que eu não ia conseguir Eu falei, ó Jel Tem muitas coisas acontecendo nesse universo do sacerdócio Então, eu vou esperar o momento certo Pra poder gravar esse conteúdo E compartilhar com as pessoas Um pouco dessa minha vivência Desse um ano de cargo Então, eu tentei realmente vir antes Mas agora que eu senti Que as coisas começaram a acalmar Eu falei, agora tá o momento de trazer Esse conteúdo pras pessoas E compartilhar um pouco Fazer o que eu gosto de fazer Que é aqui também Gravar vídeo pra vocês, né Enfim Bom, dentro desse processo todo Jéssica, logicamente, fez um roteiro Supimpa pra gravação desse vídeo E aí, Jéssica me trouxe algumas perguntas Que eu vou responder aqui pra vocês Todo mundo sabe que eu recebi o cargo Quem não sabe, vai saber agora Eu recebi o cargo em maio do ano passado Fiz um ano Mês passado E minha vida mudou completamente Mudou completamente Jéssica fez uma pergunta aqui assim Como foi que mudou na sua vida Depois que você recebeu o cargo? Tudo Eu resolvi Eu sou uma pessoa muito intensa Eu sou uma mulher muito intensa Então, eu resolvi voltar de São Paulo Pra ficar mais perto do terreiro Pra ficar mais perto de alguns filhos de santo meu Eu resolvi muitas coisas Eu abri minha loja, Pedra de Ouro Pra poder juntar o dinheiro Vender meus produtos Juntar o dinheiro Pra poder levantar o terreiro Enfim Não depender, né De outras empresas De ter chefes Essas coisas Pra poder cuidar melhor das pessoas Então, eu resolvi abrir jogo de búzios Fazer muitos movimentos Dentro desse âmbito do axé E, enfim Minha vida mudou completamente Muito na parte assim Posso dizer Da logística De um todo, né Como pessoa Como indivíduo Como uma mulher Isso é extremamente importante Afinal, quando eu recebi cargo Eu tinha 28 Depois, logicamente Fiz 29 anos Então, passei sim um ano Todo com 29 anos Como mãe de santo Recentemente fiz meus 30 anos E sim Eu sei que eu sou uma mãe de santo Muito nova Mas eu encaro O meu sacerdócio Com muita responsabilidade Tanto que, às vezes Eu não consigo trazer O conteúdo no tempo certo Aqui no canal pra vocês Né Então, assim Minha vida mudou muito Porque eu fiquei Se eu já tinha Senso de responsabilidade Meio que triplicou O meu senso de responsabilidade Pra poder dar conta De cuidar das pessoas Que preciso Pra poder dar conta De viver as coisas Que são necessárias Dentro do axé Aprender o que eu preciso aprender Então, isso é É um fato, assim A mudança foi por completo De estado De casa De forma de viver De reaprender algumas coisas Eu reaprendi muitas coisas No sentido de Do autocuidado De alguns elos De algumas prioridades Que eu tava deixando de lado Enfim Foram altos e baixos Dentro desse ano de sacerdócio E ainda assim Eu acredito que eu vou viver Muitos altos e baixos Mas foi um ano crucial Pra eu começar A colocar muitas coisas Num lugar No sentido de Entendimento Do meu papel Mediante ao mundo Nesse mundo A minha existência Mediante também A esse sacerdócio Que eu carrego Que eu sei que eu também Tenho muitas coisas Que estão ali Caminhando junto Com esse sacerdócio Enfim É isso, né gente? Foram muitas mudanças Nesse um ano Depois que eu recebi o cargo O mais interessante É que Jessica me perguntou Qual foi a melhor coisa Que te aconteceu Dentro desse um ano Depois que eu recebi o cargo E a pior coisa Que me aconteceu A melhor coisa Que me aconteceu Gente, eu sei Eu li o roteiro Mas eu não quis escolher Eu quis deixar Pra responder aqui Na hora da gravação E eu acho que a melhor coisa Que me aconteceu Foi Eu Me descobrir ainda mais Não necessariamente Só como mãe de santo Que logicamente É um universo novo Pra mim Mas eu me descobri Ainda mais como mulher Como pessoa Como ser humano Então assim Pra mim a melhor coisa Foi Esse processo De me descobrir Um pouco mais E aí eu posso Afunilar mais um pouquinho E dizer assim Entender Que eu amo Esse universo De De energias De fazer Bode De fazer feitiços De De cuidar Das pessoas Através Da energia E isso Pra mim É uma delícia Então Foi a melhor coisa Pra mim Foi descobrir Esse meu lado E assim Eu sou uma pessoa Que assim Eu não sou muito chegada A Shirei Eu sei que o Shirei Ele é importante É um dos fundamentos Que é necessário Acontecer No Candomblé Pra se finalizar A obrigações Enfim Mas eu não sou Aquela pessoa Da festa Do Candomblé Eu sou a pessoa Que eu gosto Dos rituais Internos Sabe Eu sou essa pessoa A pessoa Que é do 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 Buxê Buxê De que tá ali Que eu gosto De estar com meu Pai Santo Aprender a fazer As coisas com ele É o que eu gosto Então assim Eu me descobri Dentro desse universo Eu descobri assim O que é que eu mais gosto Do Axé E descobrir isso Foi importante Pra eu também Entender quem eu sou Enquanto Ser humano Mediante algumas coisas Do Axé Sabe Enquanto mãe de santo Então essa foi A melhor coisa Que me aconteceu Foi eu me descobrir Dentro desse lugar Do sacerdócio O que é que eu mais gosto E a pior coisa Que me aconteceu Desse um ano De sacerdócio De cargo É Eu acho que eu É uma coisa Que eu já vinha aprendendo Mas assim Eu tomo uma proporção Muito maior Nesse ano Principalmente nesse mês de maio Onde eu entender Que nem todo mundo É amigo Nem todo mundo Tá torcendo Pela sua vitória Pelo seu sucesso Pelo seu crescimento E isso eu digo E isso eu digo Porque muitas situações Ocorreram Que me atravessaram E que mexeram Um pouquinho Mesmo No meu psicológico No meu entender Algumas coisas Mas que foi necessário Pra eu poder crescer Pra eu poder estar aqui hoje Porque uma das coisas Que me atravessaram Foi ao ponto de De interferir um pouco Nesse processo Então de eu estar aqui hoje Então hoje eu estou Porque eu estou plena Estou completa E estou firme Nesse sentido E consciente Da potência que eu sou Do que eu carrego Porque eu só sou Eu só existo E eu só sou Porque algum me permite ser Porque os meus santos Me permitem ser Eu só sou porque eles existem E me fazem ser Eu não sou sozinha Enfim Então é Essa Isso foi meio que A pior coisa Foi reafirmar isso E entender Que algumas coisas Quem é quem Enfim Aprender também A ser mais seletiva Bom Pensando nesse lado Assim né Da pior coisa E da melhor coisa Acho que eu consigo fazer Meio que um balanço geral De Do que foi que eu conquistei Das minhas conquistas Nesse ano De cargo assim E acho que foi Um ano gostoso Pensando Nessa trajetória De 365 dias Foi um ano assim Muito bom Muito bom assim No sentido de que Passei os meus perrengues As minhas crises De identidade Minhas crises existenciais Porque todo mundo tem Gente Não tem essa coisa De ai Porque mãe de santa É perfeita É santo É estar no pedestal E estar imune A certos pensamentos E ideias E crises existenciais Pelo amor de Deus Aqui todo mundo É de carne e osso Não tem pai de santo E mãe de santo Que não seja de carne e osso Então Enfim Foi um ano muito importante Por conta disso né Dentro dessas crises existenciais Que eu enfrentei Durante esse ano Foi um ano Que eu me reafirmei Mais enquanto assim No sentido de De uma pessoa Mais firme E convicta Do que quer Sabe Eu nunca fui Uma pessoa De correr Da baia Das responsabilidades Do que me convoca Para existir E do que me convoca Para fazer a coisa acontecer Então Eu reafirmei Essa minha característica Esse meu potencial Isso foi fundamental Até mesmo Para eu aprender Também a me impor Foi um ano Que eu acho Que eu aprendi A me impor Com sabedoria Com equilíbrio Que isso é extremamente Importante Se entender Responsável É algo muito importante Então foi Pensando no balanço geral Conquistei coisas boas De autoconhecimento Conquistei coisas boas Pensando Em ter cuidado De pessoas Ajudei pessoas A conquistar coisas boas Isso pra mim É fundamental Porque não faz sentido Viver esse sacerdócio Se não é cuidar Também de gente Cuidar também De cabeça de pessoas E dos orixás É E é isso Acho que no balanço geral Eu não Eu não Não posso dizer Que foi um ano ruim Entende? Foi um ano muito intenso Acho que essa palavra É um ano muito intenso É Mas um ano assim Muito rico De 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 conquistas positivas De coisas boas É Enfim Um ano muito Muito bom Assim De verdade Engraçado Que eu lendo o roteiro Agora que eu me lembrei Que Jessica me perguntou Se você pudesse definir Ser um ano de sacerdócio Como uma palavra Qual seria a palavra Com certeza É intensidade Assim Intensidade É a palavra Desse um ano De sacerdócio Porque Inicialmente É uma confusão Real Onde você já não sabe mais De muita coisa Você É Você Essa transição De deixar de ser Iaô Para ser Iaô Para ser Iaô Dos meus Dos meus Mais velhos Mais velhos Digo Principalmente de idade Assim Me cobrando A postura Do entendimento Mas não Uma cobrança Pesada Não foi isso Eu sofri Aquela Aquela coisa Da cobrança leve Do educar E A espiritualidade Também cobrando E aí você vê Assim Você olha para o lado Você olha para o outro Ai meu Deus O que é que eu vou fazer E você vai aprendendo A fazer Porque Pela parte que me cabe Do lado de cá O Ogum nunca me deixou Sozinha Então o Ogum Me fortaleceu muito O Exu Me fortaleceu muito Me trouxe muito Assim para o Eixo E me mostrou Muito caminho E me deu muito caminho Para eu conseguir Ser estratégica Nesse um ano Assim Dessa transição Deixando de ser Algo para ser Bom Enfim Ser mãe de santo Então a palavra Jéssica É Jéssica que botou Essa pergunta No roteiro A palavra É com certeza Intensidade Minha gente Essa é a palavra Que define Meu um ano Como mãe de santo E aí Pensando já No finalzinho Desse vídeo Jéssica Pediu para eu dizer Para vocês O que é que eu desejo Para os próximos anos Eu desejo A intensidade Porque A intensidade Me faz Ser viva A intensidade Me faz existir Com qualidade De vida Com verdade Com honestidade Com honestidade Eu desejo Que esses próximos anos Eu não perca O meu lado ingênuo Porque Assim eu consigo Ser cada vez Mais verdadeira Com todo mundo Eu desejo Que os próximos anos Eu seja cercada De pessoas boas Mas se tiver Mas se tiver As pessoas ruins Que eu tenha Sabedoria Para poder lidar Com isso Eu desejo Estar com o terreiro De algum Daqui a algum tempo Já todo em pé Lindo e maravilhoso Fazendo muitas festas Recolhendo filhos Dando caminho Para filhos Eu desejo Eu desejo Para esses próximos anos Como eu lorixar Que eu nunca Esqueça de mim Enquanto ser humano Indivíduo RG Enquanto mulher Eu desejo muito Que eu não esqueça De mim Porque isso é fundamental Da minha opinião Para eu conseguir Viver um sacerdócio Pleno e verdadeiro E cuidar Bem das pessoas Que eu consiga Lembrar de mim E cuidar de mim Durante esses anos Até o fim Da minha vida Para que eu possa Exercer esse sacerdócio Com a sabedoria Necessária É isso Eu desejo Prosperidade Para mim E para todos Que estiverem ao meu lado E que chegarem Para essa caminhada E essa jornada Bom Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que vocês Tenham gostado do conteúdo Esse finalzinho Confesso que me emocionou Eu não chego a chorar Me deixou bem emocionada Porque Eu sei que é uma estrada longa E eu estou ansiosa Para viver ela E ansiosa Para compartilhar O possível Por aqui Para vocês No mais gente Vou pedir para que vocês Se inscrevam aqui no canal Aqui embaixo tem um botãozinho Escrito inscrever-se Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Porque por lá também Vocês podem acompanhar As novidades O dia a dia Dessa rotina Dessa mãe de santo De 30 anos Podem estar mais pertinho Podem saber mais Mais das novidades E acompanhar E eu quero aproveitar E pedir para que vocês Se puderem Na verdade Contribuir com a vaquinha Online Que a gente está fazendo É uma vaquinha Para levantar Uma parte do dinheiro Que é necessário Para iniciar as obras No terreiro de Ogum Pois é A gente está precisando Fazer essa vaquinha Porque Não está sendo fácil Os processos Para poder levantar A gente já tem portão A gente tem A gente está com a papelada Já todas em dia Tudo organizadinho E a gente está realmente Precisando agora Já Botar a mão na massa E para botar a mão na massa Precisa De dinheiro Então Um dos movimentos Vários movimentos Estão sendo feitos E um dos movimentos É a vaquinha Que é O movimento Mais Mais urgente Mais importante Para a gente Então Quem puder doar O link está aqui Na descrição Desse vídeo Para vocês poderem Doar E contribuírem Com o valor Que puder Gente 5 reais 10 reais Ajuda Porque Minha avó dizia Que muito Pouco com Deus É muito Então É isso Quem puder ajudar Eu agradeço No mais Até semana que vem Com vídeo novo Aqui no canal E acompanha a comunidade Porque sempre tem Algumas coisinhas por lá Tá certo? Um beijo da mãe